As drogas, após serem empilhadas na delegacia, davam a noção da grande quantidade apreendida pela Polícia Civil de Paranavaí. A apreensão aconteceu no início da noite desta terça-feira na cidade de Amaporã, que fica a cerca de 38 quilômetros distante de Paranavaí. Segundo a polícia, um homem foi preso e encaminhado juntamente com o entorpecente e um carro preparado para o transporte dessa droga para a delegacia. De acordo com informações da Polícia Civil de Paranavaí, as drogas foram apreendidas enquanto os policiais realizavam a diligência pela cidade de Amaporã. Ao chegarem em uma residência, encontraram no quarto do jovem de 22 anos essa grande quantidade de entorpecente, cerca de mais de duas toneladas. As drogas foram encaminhadas à sede da oitava subdivisão policial de Paranavaí e o jovem, de 22 anos, está preso à disposição da justiça. Bem, essa ocorrência, que resultou na grande apreensão de droga, iniciou quando os policiais civis se deslocaram até o município de Amaporã para verificar uma eventual irregularidade num veículo Santa Fé. Esse veículo foi localizado, estacionado na garagem de uma residência e com a presença dos policiais, o morador se identificou como sendo um rapaz de 22 anos. E já os policiais de pronto perceberam que a parte traseira do veículo, não existiam os bancos, indicando que esse veículo poderia ser utilizado para o transporte de droga ou contrabando. Somado a isso, verificaram os policiais um forte odor de droga no interior do veículo e ao verificar dentro da residência onde esse rapaz morava, foi então localizado aproximadamente 2 mil quilos de droga maconha. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido até a delegacia. Acompanhado do seu advogado, ele resolveu então manifestar somente em juízo os seus esclarecimentos. Mas nós aprendemos no interior também da residência, além da droga, uma balança de precisão celular, o veículo. Esse veículo estava munido com um rádio armador instalado, que possivelmente usava a frequência da polícia e uma certa quantia em dinheiro. Diante dessas informações, então, as diligências vão continuar, porque o nosso objetivo agora é identificar a origem dessa droga, a propriedade e qual realmente o envolvimento desse rapaz. Isso tudo após a análise pericial do celular dele, do veículo, que possui origem placa de Natal, Rio Grande do Norte. Então, nós precisamos ainda continuar nessas diligências. Mas o fato é que não só o que impressiona é a grande quantidade de droga apreendida pela polícia, mas também a grande quantidade de crimes também que nós vamos evitar com a apreensão dessa droga, porque, obviamente, isso saindo do comércio ilegal que os traficantes usam para a troca como pagamento dos usuários, obviamente, esses usuários provavelmente iriam praticar crimes como furto e roubo para conseguir a troca dessa droga que seria distribuída como forma de pagamento. Então, foi um golpe pesado na criminalidade e a Polícia Civil evitando diversos outros crimes que poderiam acontecer, inclusive chegando a casos graves como o roubo e o homicídio.